E aí galera, vou trazer para vocês mais um mapa aí, uma conversão de GTA 4 para San Andreas. Agora aqui o apartamento do Nico Bellic, está com o nome de Roman House. Vou deixar o link na descrição, ele vai alterar uma parte do mapa aqui em San Fierro, precisamente aqui neste local, Garnsia. Então aqui em San Fierro, ok? A localização, e olha só, este prédio logo a frente, muito bonito. Sai daí, cachorro. Olha aqui, temos umas aerografias, grafites e pichações. Bacaninha, o prédio bem remodelado, bem no padrão do GTA 4. Até tem um colete aqui, mas é original do jogo. Prédiozinho bacana, você vê que ele é bem diferente da versão original de San Andreas. As texturização, olha a frente do prédio. Que bonito. As texturas estão em alta definição, bem nítida. Como vocês podem ver, a fachada, tudo bem nítido. Aqui também. E em cima aqui, deixa eu ver, só em cima, só para confirmar. Opa, não cai nem o Nico Bellic. E aqui, o Teta aqui, o Raul aqui. Bacaninha também, perfeitinho. É só este prédiozinho aqui, tá? E a porta já vai estar aberta aqui, da casa do Nico Bellic. Você pode estar andando. E está tudo cheio de detalhes. Tudo muito bem texturizado. As texturas todas em alta definição. Aqui, você consegue ler os nomes. As texturas da escada, sujeira, manchas. Tem tudo. Iluminária, grafite, pichações. Olha os desenhos, que legal. Tem até o Pikachu ali embaixo. Um outro bonequinho. Cheio de coisa. Ficou bem legal aqui. Você consegue ver tudo com muita nitidez. Então, para quem quiser, olha o lixo também. Cheio de objetos dentro do lixo. Aqui a casa. Opa, está desaparecendo o bicho aí. E a casa aqui do Nico Bellic. Deixa eu até aumentar o brilho aqui. Não sei que horas são aqui. Para a gente poder visualizar, olha. Os posters. Tudo. Tudo em alta definição. A TV. Tá? Eu acho que a hora está passando aqui, olha. Deixa eu colocar aqui, olha. Aí, olha. O clima ensolarado. É porque está escurecendo. Eu estou vendo que está escurecendo. Agora eu consigo enxergar melhor. Está vendo? Olha aqui os posters, né? Tudo em alta definição. Tem até uma fita de vídeo ali. Do Nico Bellic. Aparelho de TV, olha. De tocar. Vídeo cassete. Nossa, eu nem lembrava mais o nome. Vídeo cassete. Olha os posters também. Tudo em alta definição. E está aí. Bem legalzinho aqui a adição do mapa, tá? Vou deixar o link direto na descrição do vídeo aí, tá? Vocês cliquem aí. E vocês podem estar adicionando diretamente ao Mod Loader. Ou Mod Loader. Que dá na mesma aí, né? Olha aí. A casca de banana, como está bem realista, né? E é isso aí, galera. Beleza, então? Nova casa aí. Home and House. De Nico Bellic. Beleza, então? Fui!